Eu não vejo moderação nenhuma se o pessoal passou a festa toda bebendo e ele dá mais bebida pra eles. Você tem que levar em consideração que a mãe de Jesus que falou, a mãe de Jesus falou assim, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Sim, mas de novo volta a pergunta. Volta a pergunta, tá todo mundo já bebido. Ele dá mais bebida alcoólica, onde tá a moderação? Mas não tinha mesmo, porque olha só, e foi também convidado, olha só, vamos refletir aqui. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, a gente não tem informação de que o vinho tinha acabado, a gente tem informação de que tava faltando o vinho. Não, tinha acabado. Como? Cadê? Aqui, olha, quer ver? É porque você tá lendo uma tradução, nem a em vez, você tá lendo outra tradução aí. A versão que o Pia escreveu. E olha o que tá escrito aqui, olha só. Olha aqui, olha o capítulo 2, capítulo 2, verso 3. O combate da palavra. Tendo acabado o vinho, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Não, acho que você tá criando esse daí. Não, olha aqui. Mas o tom de voz dela já era meio arrastado. É verdade. Acabou o vinho. Mas olha aqui, mas olha o que vem aqui agora. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. É, realmente, já tinham tomado uns vinhos. Pensa assim, depois que você tá meio bêbado, quando vinha o bom no final. Pensa que você tá meio bêbado, você toma uma parada mais doce, parece que é melhor, entendeu? Então pode ser que... Mas calma, às vezes tem um sentido. É, pode ser. Como é que é? Não, eu sei. Álcool não é um gosto agradável, né? Você não tava lá também, pra sentar. É, eu sei, eu sei. Mas álcool não é um gosto agradável. Então, se você tomar sem álcool, pode ser mais agradável, realmente. Olha, parece que é mais gostoso. Agora na boa, sim. É que você quer defender mesmo. Eu estou defendendo. Eu respeito, é lógico. Você sabe que a gente sempre tem no passado, uns 40, 50 anos pra trás, igreja evangélica e protestante era abstemia. Pastores e membros todos. De um tempo pra cá, menos os luteranos. Os luteranos sempre gostavam. O Lutero gostava de uma cervejinha e tudo mais. Mas, geralmente, os outros batistas, presbiterianos, eram abstemios. De um tempo pra cá, começaram a flexibilizar isso aí. E eu tenho em casa documentos falando que o grupo de risco com maior quantidade pra alcoolismo são pastores e padres. Padres por causa do vinho da missa. Isso aqui não é o Rodrigo falando pra detonar, não. Tem artigo científico publicado nisso. A quantidade de padres. Eu dei aula numa faculdade evangélica, que eu não vou falar qual, porque eu substituí um professor, pastor, porque o problema dele era o alcoolismo. Já conversei com um médico cardiologista, que aquela velha história de um pouquinho de vinho todo dia é bom pro coração, e ele falou assim, a associação de medicina nunca vai recomendar isso, porque ninguém vai ficar só num tantinho. Alguns podem ficar, outros não. Deixa a perda linha. Então assim, eu respeito quem tem diferente, mas eu particularmente, eu assumi a postura da abstinência de vinhos e qualquer outra coisa. Mas, São Diego, por que ele diz que tu vinho, então? Bom, aí é o seguinte, naquela época... Não, não é que tá errado, é porque é igual em português, manga, pode ser tanto manga de camisa como manga de chupar, mas a palavra é a mesma. Em inglês, você tem duas palavras diferentes, você tem mango e sleeve. Então, se eu estiver pensando em inglês, fala assim, mas vem cá, mas se ele tá falando de roupa, por que que usou mango, né? E não sleeve? É porque em português, a gente tem uma só palavra para as duas coisas. Em grego, a palavra para vinho, você tem algumas palavras, mas uma das principais é a palavra oinos, oinos, que significa tanto o vinho alcoolizado como o... Suco de uva. Suco de uva. Em hebraico, o yain, que também significa tanto o vinho alcoolizado como o suco de uva. Há crianças, por exemplo, no livro de Isaías, falam o seguinte, e vocês darão vinho aos recém-nascidos. E tá? Yain, e oinos em grego. Mas vai dar vinho de verdade para as crianças? Não. Quando você vai no estudo da cultura greco-romana, você descobre uma coisa muito interessante. O vinho alcoólico, que o vinho só dá uma vez por ano a uva, né? Tem essa questão. Como é que você vai mantê-lo não-alcoólico o ano todo? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Na cultura greco-romana, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Eu vou fazer uma comparação e vocês vão entender. É como a maconha. Eu sei que tem muita gente que usa maconha, tem professor universitário que usa maconha, tem alguns que brigam para a legislação da maconha, etc, etc, etc. Mas o fumar maconha ainda é uma coisa abjeta. Tanto é que se eu chegar aqui fumando uma maconha, não vai ter podcast. Já deu rolo no passado alguém que fez isso. Não é isso? No passado... Fiz esse daqui, saiu de lá, veio para aqui. Aí o que acontece? No passado, o pessoal tomava vinho? Tomava. Mas nas noites romanas, nos cultos abaco, mas quando você pega os filósofos estoicos, os epicureus, você pega, por exemplo, as meditações de Marco Aurélio, que era imperador de Roma, detonam com isso. Detonam com isso. Então, você nota que não era comum, mesmo na Roma pagã, o consumo de vinho. Então, como é que eles faziam para beber o vinho e se alegrar? Eles pegavam, quando o vinho é alcoolizado, eles pegavam sempre um pouco de vinho para misturar com a água, porque é o que purificava a água. Não tinha ideia de filtro. Por isso que Paulo fala com Timóteo, não bebe só água, não toma um pouquinho de vinho também, porque é o da dor do seu estômago. Era vinho medicinal. E uma das coisas, a gente tem, Plutarco fala sobre isso, você tem Sintácito, vários autores romanos, o vinho puro, alcoolizado, sem mistura de água, não era bem-vindo. No Apocalipse, quando Deus vai falar das pragas finais que a cólera de Deus está caindo, fala o seguinte, e eles beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Olha que interessante essa expressão, preparado sem mistura, porque o vinho era misturado com água para você não se embriagar. E eles faziam também muito vinho de uva passa para virar um suco de uva. Então, agora é lógico, há momentos na Bíblia que Deus tolera, aparentemente, o vinho, por exemplo, o Noé se embriagou porque descobriu o poder ali, não há nenhuma repreensão de Deus e tudo mais. Só que a revelação de Deus vai progressivamente modificando. No Antigo Testamento também o cara casava com duas mulheres. Jacó casou com duas mulheres. Depois, Cristo já foi tirando isso. No Antigo Testamento havia alguma tolerância, algumas práticas. Até você falou, vamos fazer um dia a diferença de Deus no Antigo Testamento para o Novo, que Deus, aos pouquinhos, vai mostrando que não é bem assim. Eu hoje, Rodrigo, particularmente, mas eu tenho que deixar bem claro para a galera que está assistindo, há teólogos que discordam de mim. Não estou querendo ser o dono da verdade, não. Eu só estou falando da minha experiência. Eu, Rodrigo, particularmente, com base em tudo o que eu já vi sobre a bebida alcoólica, eu tomei a decisão de ser absteme. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri